A história de hoje, o homem da história. Você está bem, senhorita? Eu sou um zurro. Eles estão bem, por enquanto. Socorro, senhor zurro! Socorro! Não vai deixar este mundo ainda, senhor? Pelo menos vai ter que me restar uma pergunta. Sim, senhor. Graças. Dentro da minha vida, senhor Zorro, responderei com prazer todas as suas perguntas. Minha primeira pergunta é... O que tem você aí, na mão esquerda? Zorro! Eu estou caindo! Zorro! 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 Fique parada, senhorita! Não se mexa e tudo sairá bem! Vou subir pra ser melhor, senhorita! Eu vou em sala! Vou buscar uma corda! Saúde, senhorita! Tornado, aqui! Segure, senhorita! Estão muito longe! Eu não alcanço! Vou descer pra pegá-la! Segure, senhorita! Segure seu corpo, agora! Segure seu corpo, agora! Agora, Tornado! Fuje! Agora lembre-se do que eu disse Aqui não é Castilho, é Madrid Quem carrega dinheiro aqui está em constante perigo E uma jovem senhorita que sai à noite com um saco de ouro Está pedindo que o perigo venha ao seu encontro Eu sinto muito, mas não podia deixar que me mandassem de volta para a Espanha Prometa que não vai fazer outra polícia Eu prometo só uma coisa Meu pai está vivo e eu vou achá-lo E não posso fazer isso sentado em meu quarto E não posso fazer isso sentado em meu quarto E não posso fazer isso sentado em meu quarto Tchau, tchau.